Tá linda de ver, coisa linda galera, linda de verdade, olha isso, que espetáculo, é sensacional. Então viramos aqui a esquina, já estamos direto aqui, então, talvez você não conheça a Praia da Sununga, uma das praias que traz um show até para quem pratica skinboard, que é a capital do skinboard galera, e Ubatuba é a capital do surf, então é um esporte muito diferenciado, e eu sempre falo que o termômetro, você que vem para cá, se não tem nenhum surfista, é porque está em risco, né Rê? Fala aí. Exatamente. Ó, tem um comércio aqui na frente, muita gente aqui, você vê diferente do Lázaro, tem muita gente aqui para ver o show, é um show de verdade galera, as ondas aqui são incríveis, quando tem ressaca, galera, olha isso, não, estou aqui, chegamos. Nossa galera, dá uma olhada naquilo ali ó, para quem não conhece, Praia da Sununga, onde tem um ponto turístico chamado A Gruta que Chora, e a gruta galera, já está até fechada, já deu para ver lá ó, a água está batendo lá dentro. Nossa, olha até onde chegou aqui ó, passei para cá, vamos subir aqui, veio o véu da noiva aqui galera, que isso. Canal Portal Litoral Norte galera, com vocês trazendo Sununga, é a Sununga aqui dando show para vocês, olha que incrível, eu desci aqui, mas já vou subir ali. É lindo demais galera, geralmente quando está assim, você não se arrisca de nadar, não é uma praia natural para banhistas, geralmente essa praia aqui é uma praia para quem pratica skateboard, mais ainda na sua naturalidade, ela já é nervosa, mas desse jeito, quando não tem surfistas, você não pode se arriscar, então, o convite é para você fazer como todo mundo está fazendo aqui, sentar e apreciar, geralmente ela bate lá em cima nas pedras, e junta ali no meio galera, vou dar um zoom aqui só para você ver, o que é isso, olha lá, Sununga galera, a praia da Sununga é um show, que perigo, você que está assistindo a gente aí, fica a dica, olha o tamanho dessas ondas, Nossa, olha isso, que isso galera, que show, é um show, que incrível, é surreal, talvez você não conheça, vale a pena você vir aqui visitar, porque, no seu canto esquerdo, tem a gruta que chora, para você fazer fotos incríveis, se você não conhece, e o mar aqui é surpreendente galera, é surpreendente, ali no canto esquerdo, está a gruta que chora, e no nosso lado direito aqui, muita gente sobe para, ver lá de cima, mas já teve pessoas que foram arrastadas para baixo, porque ela pega lá, pode ver, tudo molhado lá, ela pega lá naquelas árvores, e tem gente que se arrisca galera, de subir lá para ver, a beleza que é, essas ondas, dá uma olhada lá, e quando ela volta, ela junta aqui, com as outras ondas, e faz ali, um liquidificador de pessoas, se você está lá dentro, então, não se arrisca não, e, como é que está o show aí? é, hoje está diferente, o negócio aqui está um espetáculo, eu nunca vi ela tão brava desse jeito, nossa, chegamos ali, saímos correndo, mas chegamos ali, já teve que voltar, na verdade, deveriam passar uma faixa certa, olha aqui, que, nossa, que que é lindo, que coisa linda, ela bateu na pedra, ela jogou lá em cima galera, pessoal, é emocionante de vez, olha aqui pessoalmente, olha só, o tronco sendo levado pessoal, olha isso, falam que 15 centímetros, leva uma pessoa, e 30 centímetros, pode levar um carro, na verdade, aqui deveria ter sido passada, uma faixa zebrada, disse que tinha de manhã, né, alguém tirou, a Mário Nilson, ah, entendi, verdade, verdade, foi isso mesmo, ó, estamos incomodando o pessoal do lado aqui, nós vamos filmar mais para lá, vamos mais para lá, olha isso galera, se você na verdade, vem para cá, muita gente fica sentadinha ali ó, onde está a galera lá ó, sentada ali, ou fica nos quiosques, sentada aqui, comendo alguma coisa, e admirando essa paisagem, que vale muito a pena ó, tem gente aqui filmando ó, então fica o quiosque aqui, geralmente aberto, mas, o importante é você não se arriscar de entrar na areia, né Rê, olha aí, exatamente, é muito arriscado, a Praia do Simonga, ela é muito brava, quando ela está em dias calmos, ainda assim ela é brava, só que dá para você pegar uma praia, da praia assim pessoal, só que é legal você vir né, equipado, venha com boia, com aquele macarrão, dias normais né, agora sim ó, agora sim, tem condições de entrar na água, você pegou essa aula? Peguei, ficou lindo demais a tela, olha isso, chique galera, é chique, o mar hoje, surpreendeu todo mundo, geralmente tem os avisos antecipadamente, da marinha e da defesa civil, mas hoje chegou, de manhã, e surpreendeu a galera, surpreendeu de verdade, porque, é galera, desculpa, pode falar, olha, nossa, é, você vê esse show de perto, você se sente, no meio do mar, como se você estivesse em alto mar, só que você fica vendo, assistindo esse espetáculo, esse show que ela dá, tudo muito, de pertinho, é, são ondas aqui, que, é, falam que dá 3 metros, mas na verdade, dá muito mais, isso aqui é muito mais, do que, do que 3 metros, é, em um outro site, a gente visitou, diz que chega, mais ou menos, aos 8 metros, lá no fundo, onde bate ali, faz aquele encontro, a onda, uns 8 metros, galera, é muito alto, muito alto, é só você vendo, de perto mesmo, porque a câmera, ela não mostra, não mostra, ela não representa, ela não representa, nem um pouco, do que é, a natureza, e uma vez, galera, eu vim aqui, filmar, e me arrisquei, de entrar, pertinho ali, fui surpreendido, como a Rê falou, ela faz esse buraco aí, quando ela faz esse buraco, é que vai vir, nossa, fala aí, perdão, cortou aqui, olha lá, estava fugando das pedras, porque veio uma onda, e ela destruiu a terra, olha lá, coisa linda de ver, coisa linda, galera, linda de verdade, olha isso, que espetáculo, hum, que ar, é sensacional, Praia da Sununga, pra quem, não conhece, olha, sensacional, eu nunca vi, a força está incrível das ondas, galera, você não sabe para onde você olha, você não sabe para onde você olha, é incrível mesmo, o show da Sununga, o show de Ubatuba, é só aqui, Rê, você já viu isso em algum lugar? só falta você aqui, galera, lindo demais, lindo demais, é bonito de ver, nós vamos sentar ali, olha, 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 eu falei, bateu lá em cima, e já, foi o que eu falei, já pegou pessoas lá em cima assistindo, galera, que não vale a pena você se arriscar assim, viu, e não vale a pena você vir aqui com toda a sua família sem conhecer, por isso que é bom você acompanhar canais desse jeito, e eu peço para você um apoio, se inscreva, curta, porque nós vamos trazer mais ainda conteúdos como esse, e informações valiosas para que você venha para cá com segurança e tranquilidade, e seu joinha, galera, vai fazer com que o YouTube reconheça o nosso canal, então, faça isso, né, Rê? Fala aí! Grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus, deixa o seu joinha aí! É isso aí! Para você reconhecer que você gosta do nosso canal, e chegue as notícias, as novidades para você! Um forte abraço a todos vocês, e fica o convite, vem para cá, Casa do Lázaro te espera, galera, uma casa aqui pertinho, geralmente, já falo para você, uns 10, 15 minutos a pé para chegar nessa praia, porque ela está, a casa 250 metros da Praia do Lázaro, e a Praia da Sununga está 5 minutinhos aqui no final da Praia do Lázaro, então, vale a pena você vir para cá! Uma casa confortável, com 3 suítes, com ar condicionado em todos os cômodos, piscina, área gourmet, fantástico para você! Você vai estar vendo aqui no ladinho, mas no final desse card vai ter a promoção de você indicar 10 reservas, galera, e ganhar a sua totalmente gratuita! Vale a pena! Vem para cá, vem! Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo conteúdo! Tchau! 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 Tchau!